... ... Oi, meu nome é Débora e este é o meu vídeo para o Desafio Meles. Nós estamos aqui nesta paisagem maravilhosa para eu apresentar a minha cidade para vocês. Eu moro em Sumaré, que é uma cidade no interior de São Paulo e eu vou tentar mostrar algumas coisinhas que tem aqui na minha cidade e que eu tenho o costume de fazer para turistar. Se inscreva. 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 E já vai lá e deixa um voto pra gente, né? No desafio. É rapidinho, você só tem que colocar o seu e-mail, criar uma senha, dois minutinhos vocês fazem o cadastro e aí pronto, vocês já podem votar. E aí, eu vim aqui. E aí, eu vou ir pra filmar, né? E aí, eu vou... 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 E aí, eu vou...